Este é o tesão número 1, GAAGA! Chaves! Comedor! Como o Kiko! Como o Seu Madruga! Como a Dona Florinda! Como o Professor Xirafalhas! Como a Dona Clotilde! Como o Senhor Barriga! Como a Buxiquinha! Nunca tinha visto uma bosta como essa? Ah não! Parece que vai ter um milho! Ah, é verdade! Mamãezinha, temos que levar Chaves ao hospital! Pra quê? Ela vai ter ebola! Só podia ser o chá mesmo! Você chegou tarde na distribuição de tesouro! Rarara! Ouviu? Não, Chaguirinho! Não é à toa que eles te acertam todas as pancadas que você me deu! Ninguém tem cum! Eu tenho que dar! É que a bola educou! Pois diga ao Kuki! Kiko! Que? O Seu Madruga disse que... Pois diga ao Seu Madruga que... O Kiko disse que... Meu pau subiu, né? Está enganado, Chaves! Está enganado! Saiba de uma coisa! Agora eu gostaria que esta senhora batesse brumeta pra mim! Com muito prazer! É você de novo? Tome! 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 Tome!